Minuto da Câmara, as notícias mais importantes da cidade. O retorno do praia, o programa de acessibilidade especial porta-a-porta mantido pela Prefeitura de Natal e pelo Seturne, foi cobrado em audiência pública. A Comissão de Justiça aprovou um projeto de lei que prevê a instalação de botões de alerta nos transportes públicos do município como medida de segurança. A pedido do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire, realizou uma audiência pública articulada pela vereadora Divanê de Basílio. O tema principal foi a atualização do plano salarial da categoria. Nossa audiência vai encaminhar uma moção para que a gente possa ter mais um instrumento legal de apoio a esses servidores e de solicitação do cumprimento dessas medidas o mais rápido possível. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal. A Casa do Povo é a sua casa.